Santo Antônio de Jesus, a capital do Recôncavo, também está aniversariando hoje. Está completando 140 anos de emancipação política. Para homenagear essa cidade tão importante para a nossa região, a gente recolheu alguns depoimentos de moradores da cidade e incluímos essas falas num clipe de uma música do cantor Almir Cortes, que compôs a canção especialmente para parabenizar a cidade natal dele. Então, vamos assistir. Oi, gente! Aqui é Almir Cortes. Estou passando para desejar feliz aniversário para a cidade de Santo Antônio de Jesus, a minha terra natal. Parabéns, Santo Antônio. Parabéns pelos seus 140 anos. Deixo aqui um presente para vocês, uma composição recente que fiz, produzi e gravei na cidade, a música Santo Antônio do Recôncavo. Santo, 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 que é padroeiro que ilumina Santo Antônio de Jesus é sinônimo de regresso, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de afetividade. Eu já saí algumas vezes e já retornei sempre para o coração desse espaço onde eu nasci e que, felizmente, comemora 140 anos de emancipação junto com o meu aniversário. Parabéns, Santo Antônio de Jesus. Cidade dinâmica, do comércio com gente, do povo bom e trabalhador, que acolhe tão bem as pessoas como a mim e a minha família quando decidimos morar aqui e aqui educar nossos filhos. Ser santo-antaniense é não desistir, é não fugir da luta, é mostrar que a gente vai lá e faz e que ninguém pode derrubar a nossa fé. Eu amo minha cidade desde que eu nasci. Aqui eu sou feliz. Lindos depoimentos, excelente canção, uma belíssima homenagem a Santo Antônio de Jesus. A gente vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, você acompanha o portal G1 Bahia. Você vai ver mais um pouco dessa música em homenagem a Santo Antônio de Jesus e, em seguida, você acompanha as notícias do Estado. Para você, uma boa tarde. Vou aprender a ler Vou ver se a sorte ajuda Vou ver meu bem, vou ver Vou ver se a sorte ajuda Vou ver meu bem, vou ver Santo, santo Que é ogo no candomblé Antônio Que também joga capoeira Santo eu canto Entre bençãos e axé Antônio Que trabalha lá na feira De Jesus Do recôncavo baiano Eu não sei Seu Obrigado.